Oi meninas, tudo bom? Bom, eu vim aqui pra ensinar vocês a fazer essa maquiagem pin-up com os olhos bem marcados e a boca bem vermelha Se vocês gostarem, apertem gostei, se inscrevam e me sigam no Twitter Então é isso, se você gostou dessa maquiagem e quer saber como faz, continue vendo o vídeo Bom, eu já preparei a pele, passei base, passei corretivo, passei primer, potencializador de sombras, blush e pó No próximo, eu ainda vou fazer um vídeo, não sei quando, eu ainda vou fazer um vídeo ensinando pra vocês como preparar a pele Bom, pra começar a maquiagem pin-up, na região dos olhos, a gente vai pegar uma sombra Cor de pele Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Essa cor aqui, ó Essa cor aqui do cantinho, ó Nós vamos usar ela pra passar na região dos olhos A gente vai passar na pálpebra móvel Passando outro olho Pra quem não tiver esses pincéis, pode usar a esponjinha que vem, aquele pincelzinho que tem uma esponjinha em cada lado Esses aqui, eu acho que todo mundo mais tem esses, é mais prático Eu vou usar os pincéis, mas quem quiser pode usar, eu acho Se pra vocês forem, for melhor Ó, passei Agora eu vou pegar O meu pincel que eu uso pra marcar o côncavo E vamos escolher uma cor pra marcar o côncavo Vamos deixar o cor bem delineado, bem marcado Porque marcar o côncavo é marcar a expressão do olho Vou usar essa cor aqui Dá uma sobradinha sempre pra tirar o excesso E o côncavo é essa partezinha aqui do olho Passando outro olho Agora gente, sempre Pra você saber bem Identificar o côncavo É bem embaixo desse ossinho que a gente tem aqui, sabe É bem embaixo e quando a gente abre o olho É aquela partezinha que fica pra dentro Essa É a parte do côncavo E sempre tem que marcar pra ficar com o olho bem delineado Assim Agora A gente vai pegar O pincel Pra passar pó de novo E a gente vai usar Essa sombra agora Essa daqui Eu vou pegar essa daqui Essa branquinha E vou Passar embaixo da minha sobrancelha Pra que que eu vou usar ela? Pra iluminar o côncavo Não iluminar o côncavo Vou iluminar os olhos A região dos olhos E você vai contornar o olho E até aqui Ó E a mesma coisa no outro olho Embaixo da sobrancelha E vem lendo Essa região também pode vir Ó E fica tudo bem iluminado Agora A gente vai pegar O lápis branco Não o lápis branco Pode ser o lápis branco primeiro E a gente vai passar Embaixo Nessa linha Embaixo inferior dos olhos E a gente vai Emplastar praticamente Na pontinha Do olho Aqui na marca d'água O que que esse lápis serve O lápis branco Pra abrir o olhar Pra abrir o olho Se teu olho for muito pequeno Vai ficar lindo Bom Vai ficar assim por enquanto E agora Depois que a gente passou O lápis O lápis branco A gente Depois que passou O lápis branco A gente vai pegar O delineador Para delinear os olhos Eu sempre começo A delinear os olhos No meio do olho Pra cá E depois eu faço A linha mais fina Pra esse lado Assim Fiz a linha mais grossinha Pra cá E desse lado Vamos fazer a fina Dessa maneira Aí Pra fazer um Um make gatinho Que é o pin up A gente vai dar Uma puxadinha Aqui Você vai pegar Nessa parte Da sobrancelha E vai dar Uma puxadinha Tem muitas meninas Que tem dificuldade Porque acaba errando Mas é muito fácil É bem assim E se quiser pode puxar mais Se quiser pode puxar Assim um pouquinho Aí depois É só Preencher o espaço E tá pronto o olho Agora eu vou fazer O outro olho Depois que a gente Passou no outro olho Ficam os dois olhos Com o delineador E a gente vai Pra parte mais legal Agora da maquiagem Que já que a gente Já terminou A parte dos olhos A gente vai usar O batom Como eu falei No outro vídeo Que é o batom vermelho Esse que é o batom usado Pra fazer a maquiagem Pin up E aí você passa E fica Tcharam Vou passar E eu já já Vou passar Porque eu tenho que passar Eu vou passar Com pincel Por causa do meu piercing Mas pode passar normalmente E eu vou ali passar E já Bom meninas Acabei de passar o batom Ó como ficou Passei com O lápis pra lábios E quem quiser Delinear a boca Com o lápis E depois passar o batom Fica bem fácil E quem quiser passar direto Passa E pra terminar Passar rímel Nos cílios Dica Passar apenas Nos cílios superiores Nos cílios inferiores Tem que ficar Bem Bem básico Então por isso Que a gente passa O lápis branco Eu acabei de passar Já o rímel Nos cílios Então Não esqueçam de passar Passar bastante Exagerem E quem quiser Colocar cílios Puxiços Primeiro coloca os cílios E depois passa Delineador Rímel Então é isso Meninas Espero que tenham gostado Essa é a maquiagem Pin-up Com a boca bem vermelha E os olhos Marcados Mas não exagerados E até a próxima maquiagem É isso então Apertem o gostei E inscrevam-se Tá? Beijinho, beijinho Até o próximo vídeo